Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Daniel Browning falando, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e aí, cara, é o seguinte... Eu devo estar publicando esse vídeo aqui por volta das nove e pouca, nove e meia da manhã... Dez, enfim, é o momento que eu estou gravando aqui e eu acho que vai ser o único conteúdo de hoje, até ali à noite, vamos colocar ali oito, nove da noite, onde a gente vai trocar uma ideia rápida sobre o jogo e aí depois teremos a cobertura do jogo. Como é que vai funcionar isso? Vou explicar tudo e tudo que a gente tem a falar aqui sobre o Rafael Navarro, que é importante, e também sobre algumas informações a respeito da partida. Antes, baixe o futebol, rapaziada. O futebol é o melhor aplicativo para você que precisa acompanhar tudo no mundo do futebol, mas não tem tempo, certo? Você trabalha muito, estuda muito, você gosta de acompanhar os campeonatos, inglês, francês, alemão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, só que você não tem tempo para acompanhar tudo. Você abre o futebol de manhã e vê todos os caras... Caramba, segunda-feira tem esses jogos, terça tem esses, quarta tem aquele... E aí você fica por dentro dos seus jogadores, ligas e jogos favoritos. Além de ver campeonatos de graça, né? Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Copa do Brasil... Cara, gratuito! Tudo, todas as informações de futebol, vai na minha, o link tá na descrição. Assim, eu acredito que eu venha fazer algum tipo de conteúdo em live amanhã antes da partida. E após o jogo, cara, vamos ver como é que vai ser a parada em termos de vídeo ou transmissão ao vivo também, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Rafael Navarro, tá? Começando aí com o Rafael Navarro, eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa situação dele com o Minnesota, né? Que seria esse destino dele envolvendo o futebol dos Estados Unidos, tá bom? Saiu uma proposta que ele tava encaminhando, né? Saiu uma notícia na semana passada que ele tava encaminhando o seu acerto com o Minnesota United, que é um time que hoje disputa a MLS, que é a principal liga dos Estados Unidos, né? De futebol. E parece que ele recusou essa proposta. Alinhado a isso, a gente teve o Botafogo em diversos momentos no dia de ontem, né? Publicando conteúdos do Rafael Navarro. E o presidente D'Urcésio Mello confirmando mais uma vez que o Botafogo vai fazer uma investida final, né? Com um investimento alto nesse atleta pra que ele fique no Botafogo. Meu sentimento é de que ele não fica, tá, gente? Eu acho que ele não fica mesmo, que ele tenha recusado essa proposta. Mesmo que o Botafogo venha fazer essa cartada final, eu acho que ele não vai ficar. Eu acho, inclusive, que ele deve manter a ideia, né? Quando eu falo ele deve é o que eu acho que é a tendência, tá? Não o que eu acho que é o certo, pelo amor de Deus. O que eu quero é que ele fique no Botafogo. Mas eu não acho que ele venha ficar. Eu acho que ele vai até pros Estados Unidos mesmo. Existia até uma outra proposta do clube, né? Eu não duvidaria até de Europa também, né? Mas eu não sei pra onde ele vai. Mas eu, sinceramente, acredito que o Rafael Navarro jogue no futebol do exterior em 2022, tá? Por conta dessa sua adição de luvas, né? Retorno financeiro. Eu acho que dependendo do lugar que ele venha jogar e a quantia que ele venha a abocanhar, tudo é questão do valor. Se ele for pra um clube que pague esses 8 milhões de reais de luvas, né, cara? Não tem o que fazer. Não tem justificativa. Ele pode jogar até no Polo Norte, né, cara? No Igru, né? Porra, é muito dinheiro, cara. Mas agora, eu acho que se for um dinheiro ok pra ele ir pra um mercado onde ele vai sumir, sendo que aqui ele teria até abrindo o leque, não vou nem falar só de Botafogo, jogando Série A, Atlético Mineiro sondou, Internacional sondou, Então, você tem clubes aí, o Palmeiras sondou. Então, são situações que o Rafa Navarro poderia ter projeções aí de carreira maiores, cara. E é um cara que, na minha opinião, tem qualidade pra isso. Não é um craque, não é um cara que vai jogar na seleção brasileira um dia, assim, tipo, não acho. Mas é um jogador que tem muita qualidade pra jogar no futebol brasileiro na Série A. Eu acho que ele é um cara que crava gols aí na Série A da maneira que ele tá, certo? Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre o jogo Botafogo e Guarani. É um jogo festivo, é um jogo que o Botafogo já tá com a taça na mão, o Botafogo já tá com acesso na mão. Não tem nada que envolva, assim, Putz, o Botafogo precisa ganhar pra ir... Não, acabou. O Botafogo já é o campeão da Série B. Só que agora, do outro lado, tem um adversário que vai jogar a vida, né? O Guarani, ele precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados aí de outros adversários concorrentes para se classificar pra primeira divisão. Voltar pra Série A depois de... Dez anos, né? Dez anos, eu acho. Na real, são 11 anos, né, cara, que o Guarani não disputa a primeira divisão. A última foi em 2010, né, cara? O Guarani foi rebaixado. Desde 2011, ele tá aí figurando Série B e até Série C, né? E eu gosto do Guarani, cara, mas eu acho que não tem negócio, não tem negociação, gente. São 40 mil pessoas dentro do estádio, até em projeção pra 2022. São 40 mil pessoas dentro do estádio, tá? Tem que engajar sócio-torcedor, tem que tornar a experiência do torcedor que vai ao jogo, né? Um cara que nunca foi, um cara que não vai há cinco anos, que vai ter isso, cara. Aqui o Botafogo, ele tá resgatando esse torcedor que tava meio que tinha abandonado um pouco, porque tava mal com o clube e tal. O cara vai voltar ao estádio. A experiência dele tem que ser boa, ele tem que sentir que o clube de fato está mudando, né? Claro que vai ter confusão, sempre tem, porque é muita gente e a gente tá voltando a ter evento agora. É confusão que eu diga pra entrar, enfim. Mas a experiência desse cara no estádio tem que ser boa, né? Pra captar o recurso pro território alvinegro. Sócio-torcedor, né? A gente não vai ter venda de camisa ainda, mas já é um avanço, o cara tem uma experiência boa. E aí, cara, o que eu penso é o seguinte. Essa experiência boa, ela passa, obviamente, pelo resultado dentro do campo, certo? Se o Botafogo perde 2x0, 3x0 com o Guarani, não vai ficar legal. Pode até ter um Havaia no fim do jogo, né? Aí você pensa em 2022, projeção do ânimo dessa galera pra 2022. Ó, não sei não com esse time e tal. Então, é importante ganhar, tá? Individualmente até pros jogadores, sabe? Eu tô pensando aqui, por exemplo, nos atletas aí que querem pegar a seleção do campeonato, por exemplo. Daniel Borges, na minha opinião, tem grandes condições de pegar a seleção do campeonato. Canu, Barreto, né? O Barreto não joga, perdão. O Barreto é a suspensa. Mas, enfim, Oyama, todos esses caras, né? Shai, né? Eu acho que o Shai, por exemplo, nesse jogo, se o Shai arrebenta, joga muito, dá uma assistente, faz um gol, é uma passada larga pra ele ganhar o craque do campeonato, né? A mesma coisa vale pro Navarro. São os dois caras que concorrem pra craque da Série B. Eu votaria no Shai, por alguns motivos que eu tenho, né? De quando o time tava mal, ele arrebentou, né? É o que eu penso, assim. Mas eu acho que isso tem que entrar na cabeça dos atletas. Eu acho que o clima, naturalmente, é de relaxamento. O Botafogo foi campeão, foi pra Pelotas, foi uma viagem desgastante, os caras tiveram folga, teve confraternização, resenha do elenco e tudo mais. Obviamente que o foco não é o mesmo do momento que estavam brigando pelo acesso, até pelo título. Mas agora, cara, tem que ganhar o jogo, né? E até uma informação que eu tenho de dentro dos bastidores, né, cara? Que o Enderson Moreira tá pilhadaço pra ganhar esse jogo, sabe? Os jogadores estão relaxados por motivos óbvios, já concretizaram o motivo deles, já alcançaram o objetivo deles, né? Que era o acesso e o título. Ponto, não tem mais o que cobrar. Mas agora, o Enderson está pilhado pra fazer bonito na frente da torcida do Botafogo com 40 mil pessoas no estádio. Ele tá pilhadaço, né? Ele tá batendo nessa tecla. Caralho, a torcida vem em peso, né? Vai ter muita gente dentro do estádio. A gente não pode fazer peio, tem que fazer bonito. Eu não quero fechar a Série B perdendo um jogo em casa. A gente tem que ganhar dos caras, né? Não adianta. O Botafogo vai ter que ganhar do Guarani, certo? E vai ter que atingir essa pontuação aí máxima, né? De mais três pontos. Fechando a Série B com uma baita campanha, melhor ataque, melhor defesa e tudo mais. Então o Botafogo tem que ganhar o jogo, cara. Essa é a grande verdade, né? E o Enderson tá pilhado. Assim, a informação que eu também tenho é de que o... Deixa eu ver. Eu tinha algumas informações inteiras. Ah, é, cara. Porra, naturalmente o Barreto não joga. A gente vai ter aí o meio campo composto aí pelo Oyama. E o outro, eu honestamente, eu tô curioso pra saber quem é. Eu acho que pode ser até o Romildo, porque o Barreto não joga. E o Pedro Castro tá machucado. Tá? Uma projeção de time aí. A gente pode colocar Diego Loureiro, com o Gatinho dentro do segundo tempo. Daniel Borges, Carly Canu, Carlinhos ou Hugo. Acho que vai ser o Carlinhos. E o Hugo até sentiu limitações no último jogo. Não sei nem se joga, realmente. Ou Carlinhos. É, o Romildo. O Oyama. No meio campo, a gente vai ter aí o Chay. Tá? Eu acredito que o Chay jogue, né? Como titular. O... De um lado, o Marco Antônio. Esse aí mesmo. O Diego Gonçalves não joga, porque tá suspenso. Somou o terceiro cartão amarelo. Então, acredito até em Marco Antônio, o Ronald O'Varley e, na frente, o Rafael Navarro. Fechou? Gente, beijo pra vocês. Até a noite. Fui.